Boa tarde a todos, boa tarde a vocês que estão nos assistindo pela internet, os demais vereadores aqui presentes, boa tarde a Rosilda, senhor Daniel, nossos assessores de imprensa aqui, nossa secretária Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberto a centêncima sétima sessão ordinária da Legislatura 2013-2016, realizada em 9 de junho de 2015 A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores Aloysio Pereira, Ariel Moreira, Benedito Jeremias, Dimão Medeiros, José Balbeno, Tomé Rezende e Vantuir Rezende Informo que a ausência do vereador Silvio Cardoso foi previamente justificada e o motivo apresentado foi acatado por todos os parlamentares Peço ao senhor Ariel Moreira que faça a leitura da ata da sessão anterior Boa tarde a todos Ata da centésima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais realizada no dia 2 de junho de 2015, com início das 19 horas e 30 minutos na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua Idalgino Alves Ferreira, número 60, neste município Constando com a presença do presidente Geraldo Ferreira, o vice-presidente Ariel Moreira O secretário Silvio Cardoso e demais vereadores Aloysio Pereira, Benedito Jeremias, José Balbeno, Dimão Medeiros, Tomé Rezende e Vantuir Rezende Portanto, com o coro legal, o presidente, em nome do povo do município, declarou abertos os trabalhos da presente sessão Número 1 A leitura da ata da sessão anterior Seguindo a pauta, o presidente pediu ao secretário Silvio Cardoso para que lesse a ata da sessão anterior que entrou em discussão e foi aprovada por unanimidade Dando prosseguimento, o presidente pediu ao secretário para que fosse feita a leitura das correspondências recebidas e ofícios enviados Matéria da ordem do dia Em seguida, o presidente solicitou ao vereador Ariel Moreira que ocupasse a tribuna e apresentasse a indicação número 9 de 2015 de sua autoria Pedindo para que seja providenciada a colocação de um padrão de luz no cemitério de Sobradim Indicação encaminhada ao executivo Número 3 Outras matérias Dando continuidade à reunião, o presidente pediu ao senhor Fábio Pacheco que ocupasse a tribuna para sua manifestação Alertando que, de acordo com o regimento interno desta casa legislativa, terá 10 minutos para sua explanação O senhor Fábio comunicou sobre a cobrança indevida do ponto turístico da Gruta do Labirinto e Poço Verde O proprietário alega que pode fazer esta cobrança por ser uma área particular Mas é de conhecimento de todos que as grutas são da União e que ele tem que estar dentro das normas a seguir O TAC mandado pelo promotor Bergson Cardoso Guimarães e que foi assinado por este, junto com o município Lembrou que esta mesma pessoa, por causa desta atitude, foi responsável pelo fechamento da Gruta de Sobradim pelo Ministério Público Por estas razões, vem pedir ao Legislativo que cobre ao Executivo uma intervenção Já que não há na cidade um chefe de departamento de turismo para que se cobre deste senhor A documentação necessária para que não haja, novamente, denúncias ao Ministério Público Ocasionando o fechamento de mais uma gruta em nosso município Prejudicando ainda mais o turismo em nossa cidade O vereador de Momedeiros pediu a palavra e agradeceu a vinda e o posicionamento do senhor Fábio Sugeriu que fosse convidado para uma reunião na sala de comissão, logo após a sessão Por se tratar de um assunto mais longo Mais longo para que possa discutir com mais afinco e que saia com algo mais concreto e se resolva esta questão Como pedido da palavra, o vereador Ariel Moreira disse que está em uma questão minuciosa Pois há um embate muito grande em Sobradim Pois houve uma queda acentuada do turismo no bairro desde Desde o fechamento da gruta de Sobradim O bairro ficou totalmente dependente deste proprietário, o Geraldo Flauzino Que agora é proprietário dos dois pontos turísticos mais visitados em Sobradim Precisa haver um diálogo entre o proprietário e a prefeitura para que se chegue em um consenso O presidente acrescentou que essa situação se arrasta há quase 20 anos E sugeriu a convidar a prefeita para ir no dia seguinte dialogar com o proprietário O que foi acordado pelos demais vereadores Com o uso da palavra, o vereador Benedito Jeremias também agradeceu ao senhor Fábio Por sua manifestação e concordou com o vereador Ariel Moreira Que há necessidade de diálogo entre o poder público e o proprietário E reiterou que se reunisse na sala de comissões para poderem discutir melhor sobre a ação a serem tomadas Após o presidente agradecer ao presidente do senhor Fábio O vereador Dilma Medez, no uso da palavra, pediu para que fosse marcada uma data Para a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Para que sejam analisadas as passas de prestação de contas de 2014 Enviadas pelo Executivo para que se faça uma análise mais profunda e organizada E, posteriormente, se houver necessidade, a contratação de uma auditoria Outro assunto é que, entre os vereadores, existem representantes de quatro deputados Para que seja cobrado desses deputados uma ação mais efetiva junto à Secretaria de Saúde do Estado Para liberação de remédios que estão faltando na farmácia popular de São Tomé das Letras Outro assunto é com relação a obras na Unidade Básica de Saúde de Sobradinho Que está parada há 15 dias Pediu ao presidente que seja enviado um ofício ao Executivo Para que notifiquem a empreiteira com relação a este assunto O vereador Silvio Cardoso reiterou que os deputados vieram pedir os votos Quando, na época das eleições, o papel dos vereadores é fiscalizar Não só aqui na cidade, mas também as ações dos deputados E, quanto à auditoria, primeiro estudar as passas para depois ver se há necessidade da mesma Já que o custo é muito alto para o município Com a palavra, o vereador Benedito Jeremias propôs que a reunião de comissão Seja na próxima terça-feira, a uma hora da tarde Antes da sessão ordinária, o que foi acordado pelos demais membros da comissão O presidente Geraldo Ferreira alertou aos proprietários de animais Que foram capturados nas vias públicas Serão encaminhados a três corações e terão o prazo de cinco dias para buscá-los O vereador Benedito Jeremias, no uso da palavra, agradeceu a presença dos organizadores do trilhão E convidou os demais vereadores para a reunião na sala das comissões Logo após o termo da presente sessão com os mesmos Ata em discussão Ata em votação Quem estiver de acordo, permaneça como está ou se manifeste Ata aprovada por unanimidade